Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira, a terceira semana do Tempo Comum, dia em que nós celebramos a memória de Santos, Timóteo e Tito. Por esse motivo, a primeira leitura não vem lá do primeiro livro de Samuel, nem o segundo livro de Samuel, como estamos acostumados. O texto se encontra, então, lá na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 até 8, que diz assim Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus. Atimóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite, nas minhas orações. Lembrando-me das tuas lágrimas, sinto o grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram sua vó Loide e tua mãe Eunice. Sem dúvidas, assim é também a tua. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não tem vergonha do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Amados irmãos e irmãs, vamos lá então entender um pouco de qual é o contexto a qual essa primeira leitura vem para nós. Primeira coisa, a gente está aqui no início de um texto. E é normal, especialmente nas cartas de naquele tempo, se iniciar dizendo quem é que escreve. Então, Paulo começa dizendo que é ele que está escrevendo e ele se auto-intitula apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo quer dizer aquele que é enviado. Então, ele se considera como aquele que foi enviado por Jesus Cristo e por todo o designio de Deus. E ele escreve essa carta, então, a Timóteo. E a primeira coisa que Paulo deseja é graça, misericórdia e paz. O que quer dizer cada dessas coisas? A graça, ela se refere à gratuidade da salvação trazida por Jesus. A misericórdia tem a ver justamente com esse amor entanhado de Deus por cada um de nós. E a palavra paz, ela tem a ver com essa harmonia em todas as áreas de nossa vida. Que é justamente o xalom hebraico. E aí ele vai dizer que dá graças a Deus, quando lembra-se de Timóteo, dia e noite, nas suas orações. Quando ele vai lembrar das lágrimas, quando ele recorda da fé que ele tem. E por aí vai. É a primeira coisa que me chamou a atenção. É se nós lembramos das outras pessoas quando nós estamos rezando. Muitas vezes, eu lembro muito de uma frase de Santa Teresina do Menino Jesus, que ela diz assim, lembrar de uma pessoa que se ama é rezar por ela. E eu também fico pensando, nas minhas orações, quando eu estou rezando, lembrar de alguém é uma grande expressão de amor. É uma grande expressão de caridade cristã. Eu lembro de alguém, eu rezo por aquela pessoa. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção para a gente é pensar muito no nosso chamado de rezar pelos outros. Sermos intercessores. De nos preocuparmos com a outra pessoa. Mas depois, Paulo continua e diz assim, Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus. Se, obviamente, Paulo pede isso, é porque Paulo está sentindo que, na verdade, Timóteo está meio enfraquecido no dom de Deus. Está enfraquecido na vontade de Deus. Inclusive, ele mesmo fala, Deus não nos deu espírito de timidez, mas se de fortaleza. E é que eu quero chamar a atenção para a gente. Quantas vezes nós somos homens e mulheres tímidos em fazer a vontade de Deus? E eu te peço desculpas por ser bem direto, mas eu quero falar para você que está assistindo esse vídeo. Pare de ter medo de falar de Deus para as pessoas. Pare de ter medo de fazer a vontade de Deus. Pare de ter medo de arriscar. E aqui está falando da pessoa que também é muito medrosa em relação a arriscar. Eu lembro, quando fui para criar esse canal no YouTube, eu passei mais de um ano, gente. Fazia roteiro, excluía, dizia que eu não ia fazer mais. Tem gente que sabia que ficava treinando com a minha cara e dizia assim, Mas, José Lucas, cadê você que não coloca para frente? A gente precisa aprender e só ir. Não acha que você vai saber tudo. Não acha que, no início, talvez, alguém vai valorizar. Eu lembro que eu gravava vídeos aqui no canal que só chegava a 50 visualizações. Mas, a gente tem que entender que eu preciso permitir com que a voz que grita dentro de mim ela seja colocada para fora. O amor que um dia experimentamos da parte de Deus ela não pode ser contida somente dentro do meu coração, mas ela precisa ser manifesta aos quatro cantos deste mundo. Por isso, repito, com todo o meu coração para você, não tenha medo de buscar fazer a vontade de Deus. Não seja tímido. Deus te fortalece para a tua missão. E aí, o próprio Paulo vai dizer, não tem vergonha do nosso Senhor, nem do próprio Paulo, mas sofre comigo pelo Evangelho. Não vamos ter vergonha de falar para as pessoas que nós amamos a Jesus. Mas, pelo contrário, vamos anunciar o Evangelho e, se preciso for, sofrer também pelo Evangelho. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal para o estudo do Evangelho, também desta sexta-feira. Até já!